Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoas, como vocês estão? Beleza? Muitas webnamoradas na vida de vocês? Tudo certo? Espero que elas estejam sendo fiéis. Enfim, hoje vamos falar aqui de jogos que tinham muito potencial para serem minimamente odiados por sua base de fãs. Às vezes acontece uma loucura, tipo uma histeria coletiva, em que alguns jogos são odiados, às vezes sem muito motivo, né? Ou às vezes por um pequeno problema ali de um jogo que todo mundo faz estradalhaço gigante. Outros jogos não, eles têm problemas, mas eles ficam ali tranquilamente, são muito bem recebidos. É mais ou menos isso aqui que a gente vai falar hoje. Vamos falar dos joguitos que poderiam ser muito odiados pelos fãs e eles acabaram não sendo e foram bem recebidos. Então, vamos começar aqui o vídeo e eu lembrando, eu vou falando aqui o porquê que esses jogos poderiam ser odiados e não foram. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece, me siga no Instagram lá. De vez em quando a gente vai soltar algumas kits de jogos. E deixa seu like aí para ajudar o vídeo. Ajuda aí o vídeo a ficar em alta aí para a galera. Para mais muchachos chegarem aqui, mais muchachos chegarem e assistirem os vídeos. Então, dá aquele like para ajudar nós e vambora para o vídeo. Começando com Assassin's Creed 4 Black Flag. Esse jogo, para mim, é o melhor Assassin's Creed da franquia. Mas era um jogo que tinha tudo para ser hateado pelos seus fãs. Algo que de fato não ocorreu e foi meio que surpreendente. Sim, ele é um jogo bom. Mas ele é um jogo que, para mim, desvirtuava um pouco ali Assassin's Creed. Porque a gente tem um personagem, né, que ele é diferente de tudo que a gente estava acostumado com Assassin's Creed. Porque o Edward, ele é um pirata, ele não é um assassino. E foi um dos poucos casos que a gente viu isso. Porque ele meio que vira assassino ali. É, tem que vir lá mesmo, né? Faz parte aqui. Mas eu sou um pirata. Enfim, era basicamente isso. Que é um cara que não teve treinamento de assassino, nem nada. Ele acabou virando. E, na verdade, o seu jeito simplesmente estava ali para navegar nos mares. Tanto que o próprio personagem, ele não queria ser um assassino. Então, o Assassin's Creed Black Flag, ele é mais um jogo de pirata com elementos de Assassin's Creed do que um Assassin's Creed em si. Isso, para mim, não é ruim. Eu gosto muito desse jogo, é sério. Só pelo fato dos personagens e da história, e eu amar coisas relacionadas a piratas. Esse jogo, para mim, me deixou fantasticamente fantasiado e feliz. Mas era um jogo que eu entenderia se a galera ficasse bolada. Porque ele muda um pouco o que é Assassin's Creed ali, partes do meu ponto de vista. Mas não aconteceu, ainda bem. Porque ele é um jogo que realmente merece ser um jogo reconhecido. Em seguida, nós temos aqui Jedi The Fallen Order. E calma que eu vou explicar. Não apenas porque esse jogo era da EA. Que eu até já fiz vídeo falando que era um jogo que poderia ser ruim. Simplesmente por esse fato, né? Da EA. Apressar estúdio. Né? Fazer decisões não muito interessantes. Mesmo que não fosse ter microtransação no jogo. Ela ainda podia fazer as suas cagadas. Enfim, Star Wars The Fallen Order saiu. Foi um jogo muito bem recepcionado. Mas eu estranhei ele não ser hateado. Primeiro, né? Porque já tem uma EA ali que tava distribuindo o jogo. E que já a galera já tá acostumada a qualquer coisa que a EA faça. Se ela respirar um pouco mais fundo, a galera reclama que ela tá roubando oxigênio. E não tá errado. Mas, o Jedi The Fallen Order, ele tinha uma parada que me lembrou um pouco um efeito que aconteceu com Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda não era um jogo no seu todo ruim. Mas ele tinha um problema que era como se fosse uma espécie de bug das expressões faciais. E isso foi um meme gigante, um estardalhaço gigante que impactou terrivelmente nas vendas desse jogo, cara. E Jedi The Fallen Order era um jogo muito bugado. Ele tinha... Eu joguei ele no PS4. Ele tinha quedas de FPS em vários momentos. Ele tinha bugs, cara. De personagens deslizar, parede bugada. E eu vou ver se eu acho. Eu fiz uma gravação. Não sei se eu tenho mais ela. Se tiver, vou até mostrar aí pra vocês. Em que uma porta tava fechada. Quando eu fui ver, ela tinha abrido. Por exemplo, aquela porta não era acessível. Era só uma porta ali de decoração de cenário mesmo, né? Aquelas portas que eram inacessíveis. Só que quando eu olhei do nada, ela tava aberta. E quando eu entrei naquela porta, eu simplesmente atravessei tudo, mano. E fiquei fora do mapa. E não consegui voltar. Tive que reiniciar o jogo. Então o jogo, ele tinha muitas séries de bugs. Mas isso basicamente foi ignorado. E o jogo aí foi bem recebido. Em parte porque Star Wars tem uma legião de fãs absurdamente gigante. Por outro lado, é que eu acho que... As coisas que tinha no jogo meio que contornou e mascarou esses bugs. Porque era um jogo realmente muito bom. E o combate era legal. O fato de você controlar o sabre de luz. Era tudo muito interessante. Então eu acredito que foi isso aí. Que não fez ele ser odiado. Mas que poderia. Sei lá. Às vezes dá uma histeria na galera. E todo mundo começa a odiar uma parada. Mas isso não aconteceu. Então, menos mal. É um jogo bom. Eu não vou falar que ele é ruim, né? Por mais que eu não goste da EA. A Respawn fez um bom trabalho com Star Wars. E ele não foi odiado como eu achei que iria. God of War. O novo God of War. E um jogo que também poderia ser. Simplesmente se os fãs se esmassem. Um jogo odiado em partes. Embora God of War tenha uma legião de fãs bem grande. O que talvez tenha impactado isso. Foi um jogo que mudou tudo basicamente o que era. A gente teve aqui mudanças no combate. No estilo de câmera. Na forma de se aproximar com os inimigos. De lutar. Na narrativa principalmente. Tudo mudou. Foi uma repaginada no jogo, né? E que talvez, pra mim, isso não agradaria muito. Principalmente os fãs mais hardcore. Com exceção de alguma minoria que eu vi criticar isso. A grande maioria dos jogadores simplesmente adorou a mudança desse novo God of War. Eu, particularmente, também gostei. Principalmente pelos elementos de RPG. Eu achei que isso foi muito bem-vindo. Ficou muito mais gostoso de jogar. Fora toda a jogabilidade dele. O novo estilo. Eu acho que foi muito bem-vindo. E é aquele tipo de jogo, né, cara? Tem jogos aí que tentam até hoje. Dar uma repaginada no seu estilo. E falham miseravelmente. E são odiados. E agora o For conseguiu fazer muito bem. Castlevania. Mano, se tem um jogo que tem fã fanático também por ele. É Castlevania. Pena que a Konami não liga mais pra ele. E eu posso, gente. Eu não quero perder o costume. Desculpa. Konami, eu te odeio. E, cara, Castlevania Lords of Shadow. Foi uma mudança geral na série. Porque, né, todos os Castlevanias, basicamente, era plataforma, né? Com aquele estilo deles de Metroidvania. 2D, principalmente. E aqui, tudo mudou. Era um jogo tridimensional. Com um combate reformulado. Que, inclusive, era bem semelhante ao God of War. Ele era bem hack and slash. Com inimigos. Uma história boa. E uma gameplay bem duradoura. Era um jogo semi-longo aí. E é aquilo que eu falo, cara. Existem jogos que estão, até hoje... Contra. Até hoje. Tentando dar aquela cara nova. Pra um jogo que já é muito antigo. E a galera não aceita. Os fãs não gostam. Não dá certo. Castlevanias of Shadow conseguiu fazer isso. Interessantemente bem. Que bom. Pena que o 2, ele deu uma fraquejada total, né? Mas o primeiro é bom. Muito bom. Ai, Dark Souls do meu coração. Você quase não aparece nas listas do canal, né, meu filho? Pois é. Mas que eu vou te falar. Que eu acho que o Dark Souls 1, ele deu uma sorte. Ele deu, cara. Simplesmente, o jogo é bom. Eu acho que ele conseguiu fazer isso pelo seu combate muito bom. Pela sua história muito boa. E aquela sensação de desafio dele. Mas que era um jogo arriscado. Pra mim, os jogos da From Software sempre foram arriscados. E Dark Souls, ele era muito arriscado. Primeiro que ele é um jogo difícil. Que não é todo mundo que gostava. Hoje a galera gosta mais, né? Mas naquela época, tava meio diferente o esquema. Era muito mais comum jogos com dificuldades aí alternáveis. E depois que os Dark Souls, cara. Ele é bem ruim na questão técnica, cara. É um jogo muito lagado. O FPS dele era horrível, mano. Tinha mapa, né? Quem joga aí conhece. Mapa de Dark Souls que era simplesmente horrível. Bright Town, gostoso. Lost Isles. Cara, esses mapas eram 20 FPS. E só ria se fosse 20 FPS. Era muito ruim. E atrapalhava bastante a experiência. É legal o fato de que ele não foi massacrado por causa desses problemas técnicos. E foi muito bem elogiado. Ele era um jogo realmente, pra mim. Que tinha muito pra dar errado. Porque vocês sabem como é. Quando alguma crítica cisma com alguma coisa. Os usuários acabam indo na onda. Ou também os próprios usuários cismam com alguma coisa. Se cismassem com os lags de Dark Souls. Começassem a simplesmente xingar o jogo. O jogo poderia ter tido uma má reputação. Acho que ainda bem que deu certo. Porque ai, como é bom Dark Souls. E por último aqui nós temos. O Bioshock Infinite. E esse jogo. Ele até foi meio ali. A galera ficou meio. Hum, será que vai? Será que não? Antes do seu lançamento. E também era um jogo que em parte mudava. Uma coisa que era muito importante em Bioshock. A sua ambientação. Simplesmente os primeiros jogos. Se passavam embaixo do mar, né? Então era algo totalmente feito ali. Pra história naquela parte ali submersa. Com os próprios seres, né? Os Big Dads e etc. E agora era Colúmbia. Um novo lugar nos céus, nas alturas. E isso daí causou uma certa estranheza, né? Porque Bioshock pegou. Pegou, ele virou um sinônimo cultural ali. Aquela parte undersea dele total. Mas que deu certo demais. E eu atribuo pra mim grande parte do sucesso do Infinity. Na sua história. Que fizeram todo mundo aí. Que acharia que o jogo seria ruim por essa mudança de ambientação. Quebrar a cara. E cara, que jogo bom. Que história. É uma das histórias mais malucas. Que você vai ver na vida dos seus videojogos. Se você nunca jogou, eu recomendo, mano. Não use entorpecentes antes que você vai ficar muito, muito maluco jogando isso aqui. É sério. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscreve aí no canal. Comentam o jogo aí que vocês achavam que seria odiado. E ele não foi. Pra poder saber. Então, é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E fui! Um beijo no popô.